Oi para todos, eu sou o Daniel Curi, do Míster Charuto. Quero começar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que fez comentários nos vídeos, igual eu pedi no vídeo passado. Comentários públicos com suas experiências, perguntas, críticas, o que quer que seja. Legal mesmo que eu já vi gente conversando, então isso foi uma amostra de que realmente as pessoas aprendem umas com as outras. Então hoje nós vamos fazer um review de um charuto, é o primeiro charuto da Joia da Nicarágua que a gente fuma junto. E é esse blend aqui, é o Joia da Nicarágua 5 Décadas em General, que é o nome que eles dão para essa bitola, que na verdade é um Churchill, com 7 índices de comprimento e o Ringage 50. É um charuto lançado em 2018 na Nicarágua, é um charuto nicaragüense e o binder, wrapper e filler são nicaragüenses. Não há uma informação muito detalhada sobre esses fundos. E em 2018 eles fabricaram esta bitola e uma outra bitola diadema 6x54 num double perfecto, aquele charuto que tem as duas extremidades mais cônicas, afiladas. e esse charuto aqui é um charuto de uma aparência, de um formato que me agrada muito. 7 índices, é uma longa fumada, e ele é a Ringage 50, então ele fica, parece que ele tem menos, olhando para ele, pegando nele, ele lembra um grande corona. Então me passa uma, como eu prefiro, gosto muito do Ringage 46, dos coronas, ele me dá o prazer de um grande corona. E perfeita a proporção dele, isso que eu quero dizer. É um charuto com um wrapper muito semelhante em termos de toque do vídeo passado, oleoso, bonito e com leve tooth. Dá para sentir perfeitamente os pontinhos aqui, o grão da lixa. Só que é um wrapper um pouco mais rústico, eu acho, mais avermelhado e com mais veios aparentes, mas muito bonito. Estou chamando de rústico, não é nenhuma crítica ao charuto, não. Com uma band muito bacana, cheia de informação, aqui atrás tem esse retângulo vermelho, está escrito 1968, 50, aniversário de 50 anos, e 2018. A assinatura, alguns dados aqui, repetem essas datas. E agora eu quero que vocês vejam no detalhe, na band, está escrito 5 décadas, e o segundo C da palavra 5 é, na verdade, o número 5 de cabeça para baixo. Então, uma sacada legal do designer que fez essa banda. É uma banda bonita, super bem feita, com dourados, são bem metalizados, visivelmente metalizados, bem bonita. Temos de cheiro, vamos ver. Um cheiro muito, muito suave, de folha seca, do rei, né. Tendo no vídeo passado também, esqueci de falar aqui, de traduzir rei, me perguntaram isso, é o feno. E é só isso, um cheiro doce. E chocolate também, bem suave, tudo muito suave. Então, vamos cortá-lo e ver o que ele tem para nos oferecer. Tesoura, sofreu para cortar. Um charuto sólido, um charuto denso, mas o wrapper, o draw, perfeito. Vamos lá. Então, eu vou pedir, enquanto eu assendo, que todo mundo, por favor, quem ainda não assinou o canal, que assine, tanto no YouTube como no Rumble, deixe os comentários, qualquer que seja a sua dúvida, pergunta, qualquer que seja o comentário, faça aqui nos espaços de comentário, nas duas plataformas, e dê o like ou o dislike, dependendo do que você achar do vídeo, tá? Hoje também está quente, o ventilador está ligado, mas não está atrapalhando, eu coloquei em uma posição que ele não vente direto. Não acendeu no meio de novo. Ele é bem, bem denso, esse charuto. Eu vou até puxar. Agora sim, aceso para valer. Sabor doce, mas bem suave, bem médio, mild mesmo, não é médio, desculpa, bem suave. Isso aqui é o sabor que eu senti agora. Exatamente, o cheiro que eu senti no wrapper, exatamente o sabor que eu estou sentindo agora. A mesma leitura, uma folha seca, com leve chocolate adocicado. Chocolate ao leite, para simplificar. É muito suave mesmo, mas é agradável. Não tem nada de pimenta, por não ter sabores intensos, não significa que ele é ruim. Está super, uma fumada agradável e doce. E uma doçura muito agradável mesmo. Retro-rail também, muito suave. Um retro-rail floral. Tudo suave, tudo agradável, numa medida muito interessante. De chocolate adocicado e agora um floral no retro-rail. Mas eu só sinto floral agora, não estou sentindo mais o chocolate. O finish ficou aí, mais desse lado floral, meio fruta, algo nesse sentido. Bom, é uma longa fumada pela frente. Então, vamos lá. Vamos continuar procurando pelos sabores, entender o que está acontecendo aqui. Já, já eu volto a falar com vocês. Fumando há 10 minutos, por aí. Um fluxo, vocês viram o fluxo perfeito. Uma queima não é absolutamente precisa, mas está sem complicação, sem nenhum tipo de dúvida aqui, necessidade de retocar. Em termos de sabor, mudou bastante, mas eu quero falar umas outras coisas antes de entrar nos sabores primeiro, tá? Por um motivo pessoal, assim, que eu não sei explicar qual, tá? Uma falha minha, eu quase nunca fumei os charutos da joia de Nicarágua. Nenhuma razão específica, nenhum preconceito, nenhuma informação negativa, né? Alguma experiência também ruim, nada disso. Simplesmente, para mim, a joia de Nicarágua sempre foi a fábrica da Dunbarton Cigars. Foi assim que ela apareceu para mim. Sempre é uma falha minha, sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, eu me lembro de ter fumado dois charutos. Um foi o Antanho, eu sei que tem uma série deles, para isso ser mais específico, é um que, talvez todos sejam assim, eu não sei, mas a única coisa que eu posso dizer mais específica, que a band no centro era vermelha. Eu não me lembro exatamente qual nível que é e tudo. Mas, e o outro foi o Cabineta, que é um charuto de dois rappers. Metade dele é Coneric, a outra metade é Banu, o Maduro, eu não lembro também. Nenhum dos dois me impressionou, mas também nenhum dos dois foi uma experiência desagradável. Talvez, acho que por isso que eu não me interessei em fumar outros. Aí, quando eu ia na tabacaria, eu acabava encontrando um outro e tudo, mas eu não me lembro de ir numa tabacaria à procura de um charuto da joia de Nicarágua. Não é, se tiver alguma coisa errada, sou eu que não os fumei. Eu acho que eu vou dar até um double puff no próximo, porque ele está aceso, mas não veio muita fumaça agora. Vou bater a cinza, é, está legal. Parece que está queimando um pouco mais por dentro. Espero que não faça o túnel, mas é o seguinte, esse charuto foi criado para celebrar os 50 anos da empresa, o jubileu de ouro, eu acho que fala. E ele foi feito nessas duas, em 2018, quando ele foi lançado, ele foi enrolado em Churchill e no Diadema 6x50 Double Perfecto. E por que essas bitolas, que não são muito usuais, são bitolas mais, vamos chamar de antigas, talvez, porque essas duas bitolas foram as primeiras bitolas enroladas na fábrica da joia de Nicarágua quando eles começaram, em 1968. E a empresa se chamava Nicaragua Cigar Company, naquela época, não era joia de Nicarágua. E eles foram, né, a joia de Nicarágua hoje, foi a primeira manufatura a se instalar de fato na Nicarágua, se estabelecer comercialmente e oficialmente. Ela é uma história, né, faz parte da história dos charutos na Nicarágua. Deu um double puff agora, agora saiu uma quantidade de fumaça mais legal. Então, agora eu vou tentar sempre dar o double puff. Esse blend, Cinco Décadas, ele faz parte de um grupo de charutos, junto com outros três blends, que são categorizados pela joia de Nicarágua como sendo as obras-primas da empresa. Ela também divide os outros blends, e tem inúmeros blends, tá? Divide em outros grupos, mais uns seis ou sete grupos, e eles são colocados no website da empresa, numa ordem ali de hierarquia de qualidade. Claro que as obras-primas, né, são os charutos de melhor qualidade, qualidade mais... de qualidade superior que a empresa fabrica. E segundo ela, esses blends, esses quatro blends, são charutos nicaragüenses de elegância sem paralelo no mercado. Então, eles promovem, eles colocam os seus blends mais sofisticados numa posição inigualável, numa posição superior perante os outros charutos da Nicarágua, que usam fumes nicaragüenses. É, não tá queimando como eu esperava queimar. As puxadas têm que ser puxadas mais enfáticas mesmo, não dá pra puxar muito suave não, nesse aqui, né, pelo menos. Bom, em termos de sabor que eu falei que eu queria dizer depois, é o seguinte, ele agora mudou bastante, ele já tá num body médio, seguramente médio. O sabor que tá dominando é um sabor de canela, de cinnamon, principalmente com a pegada, né, aquelas agulhadas que a canela dá quando a gente come a própria canela, né. Eu sinto essas agulhas por todo o draw e o finish, agora eu tô sentindo. Mas o sabor é um sabor de cedro, bem vivo, junto com o floral. Esses dois passam pelo draw e é um finish mais longo agora. Agora eu tô sentindo bem o sabor de cedro. No retrohale, eu sinto ainda mais o sabor de madeira. Então, o que domina aqui é o sabor de cedro, bem mesmo aquele sabor que você sente quando você abre uma caixa de charutos ou então cheira aquelas folhinhas, aquelas, né, aquelas folhas de cedro que o pessoal usa pra acender charuto e que vem nas caixas em cima, né, dos charutos mais sofisticados e tudo. Então, tá bem nessa vertente do floral e do cedro. Eu não tô sentindo mais aquela doçura de chocolate, nada relacionado a essa parte mais escura, né, mais pesada. Tá sempre nesse lado mais vivo, mais efervescente quase, que é mais ou menos o que a gente sente na boca, como se estivesse tomando uma bebida, algo com gás, né, com carbonatada, algo assim. E continua doce também, mas é uma doçura mais do floral, uma doçura meio, quase assim um xarope, uma doçura que fica por muito tempo, mas não é uma doçura fácil, leve, é uma doçura mais pesada, mas ela acaba competindo muito, ou acaba perdendo pra essas agulhadas em termos de sensação, não tanto em termos de sabor. Mas é interessante ter essa sensação de doce brigando com a canela. Sem o menor problema de fluxo, ele é super generoso em termos de fumaça, mas a queima dele apresentou uma irregularidade meio exagerada, vocês podem ver na foto aí, eu retoquei e já dei o que, uns três draws depois desse retoque e tá correndo tudo bem. Então pode ser que seja só ali um problema localizado, um pedaço de folha ou uma parte de uma das folhas que não tava queimando muito legal, mas por enquanto parece que esse problema de queima foi superado, vamos ver se vai aparecer novamente. E eu quero falar um pouco dos sabores, mas pra isso que eu voltei. Porque eu não tô nem no segundo terço ainda do charuto, os sabores meio que se consolidaram, o bori tá pouco mais do que médio, um finish longo, um finish doce, bem daquela doçura que eu falei de algo de um xarope, mas não é um xarope, pelo menos pra mim assim, eu penso em xarope uma coisa mais queimado, um açúcar queimado, algo de uma calda, não, é de uma coisa mais clara, sem ter o componente de algo tostado ou queimado. É bem leve, só que é longo, eu tenho a sensação dela ser pegajosa, uma doçura pegajosa no palato. E os sabores continuam exatamente os mesmos de cedro e de um floral. Não tem nada de terra, não tem nada do que eu imaginava que esse charuto apresentaria por ser um puro nicaragüense. Não tem aquele peso da terra, do chocolate, de uma madeira pesada, tipo carvalho, daquelas madeiras de whisky, de rum, de aconhaque, nada disso. É o tom do vinho do porto também, um exemplo que se você gosta de vinho do porto, é exatamente daquilo que eu estou falando. Não tem nada daquele peso, tem aquele frescor, aquela coisa jovem, vibrante de uma gaveta de rio umidor de madeira, tá? Tá interessante, complexo, bem legal, essa doçura no finish é bem bacana. E aquela canela, aquela presença da canela, ainda fica no fundo mais baixo, parece que ela trocou de lugar com a doçura. Agora a canela, a agressividade da canela, alguma coisa assim, vem, fica por trás, pano de fundo. E não tem nenhuma, não dá para falar que são fumos envelhecidos, fumos muito angel mesmo, né, mas não tem nada de fumos jovens, nada disso, são fumos que passaram por processos aí de fermentação, provavelmente longos, eu não tenho ideia, a gente não tem nenhuma informação, é mais do que eu mesmo estou sentindo. Mais um pequeno problema na queima, vocês podem ver aí na foto, mas eu acho que só de dar uma puxada já vai dar para passar adiante nessa queima, não vai ter problema. E o Double Puff sempre é uma ótima opção, não, eu estou precisando de dar sempre, tá? Não sei se vocês já fumaram esse charuto e tudo, mas pensem nisso, que é uma boa opção, legal, tá? Sabores, basicamente o mesmíssimo perfil de sabores, mas ele é impressionante a quantidade de cedro que esse blend tem. Se você quer descobrir o que é o sabor de cedro no charuto, fume esse charuto, vai ser claro isso. A doçura continua, tudo igual, só a canela que está cada vez mais suave, quase desaparecendo, mas ele continua exatamente no mesmo perfil, bastante complexo, tem uma certa complexidade, acho que dizer isso representa melhor o que está acontecendo com o charuto. e aqui ficou um pedaço do wrapper que não virou cinza, queimou, mas não virou cinza, mas a linha de queima voltou a ser mais a precisa. Tem um fluxo legal, e não tem agressividade nenhuma, ele está até um pouco mais cremoso, talvez. Talvez esteja chegando o sabor de chocolate, está vendo uma mudança no fundo dos sabores, talvez ficando até um pouco mais pesado, mas nada agressivo de maneira nenhuma. Bom, esse charuto foi quando lançado em 2018, eles não divulgaram os fumos, apenas foram genéricos dizendo que são nicaragüenses, mas eles falam que os fumos eram então os fumos mais envelhecidos e os fumos de melhor qualidade que eles tinham disponíveis no acervo deles de tabaco. Infelizmente, não dá para falar mais a respeito desses fumos, porque a gente tem que se contentar com essa informação mais promocional, mais genérica a respeito dos tabacos empregados aqui. A fumaça está vindo direto na minha boca. Bom, a indústria de tabaco dá muita ênfase às celebrações de marcos de 5 em 5 anos. Então a gente vê muitos blends que comemoram 5 anos, 1 década, 15 anos, múltiplos de 5 em geral. Estão sempre celebrando isso, lançando novos blends ou fazendo edições especiais, edições comemorativas de um blend que atinge 10 anos, 15 anos e por aí vai. Um outro número também que a indústria gosta muito de promover e de celebrar é os aniversários dos fundadores, dos blenders. A gente vê isso muito nos charutos padrões, 45 anos, 80 anos e por aí vai. Tem vários, há 50 anos também. Tem sempre esses blends e essas bands que celebram e que festejam as datas, que são muito valiosas para as empresas porque é a questão do tempo, da passagem do tempo. Uma empresa que vence os primeiros 5 anos, atinge 10, 15, duas décadas e por aí vai, ela acaba sendo muito associada com o premium cigar. A passagem do tempo e por ela ser longeva, ela meio que muda de categoria. Ela passa a ter essa chancela de ser um premium cigar. A gente vê isso, como eu disse, no Padron, a gente vê isso também nos charutos dos Fuentes, que tem blends, que tem décadas que são feitas. E a própria empresa está no mercado há inúmeras décadas. Agora foi um triple puff. Aí, meu, o sabor de cedro é, e não é pesado, insisto com isso, é numa medida muito agradável, tá? Está numa intensidade muito agradável. Continuou no mesmo body. Eu falei até de um certo peso, mas agora eu não estou sentindo. Nesse draw eu não senti. Eu senti um pouco no finish. Talvez no finish desse draw agora eu volte a sentir. Mas tem uma cremosidade agora. Ele ficou a... Talvez um pouco mais... O body subiu, mas subiu de uma forma que ele é mais cremoso. E a doçura talvez tenha diminuído um pouco. Talvez é isso, a cremosidade, não sei. Continua muito interessante, tá? E eu sei que esse charuto é a... Eu não sei. Eu acredito que esteja disponível no Brasil. Porque ele foi muito sugerido. Já tem um tempo atrás eles sugeriram muito, de uns tempos pra cá não sugeriram mais. Mas eu encontrei numa tabacaria aqui perto e falei, olha, é uma ótima oportunidade de fazer um vídeo que é legal a gente saber que as pessoas querem saber a minha opinião a respeito de um determinado banheiro. E é também, pra mim, uma coisa que me agrada muito fazer isso com uma forma de retribuição, né? Ao apoio a toda a... O interesse das pessoas no canal Mr. Charuto. Então, espero que seja aí um... Vocês tenham a oportunidade de fumar e de compartilhar com a gente também a sua opinião a respeito desse charuto, se realmente ele estiver disponível aí no Brasil. Tomara que esteja. Tá na hora agora de tirar a benda. Já tá chegando. Vamos ver como que ela... É uma benda larga, né? Deve ter aí uns dois dedos de altura aqui no charuto, né? Até mais, ó. E eu não sei onde está a emenda dela. Ó, uma emenda que tá aqui. É uma benda, como eu disse, muito bonita e... Não, saiu muito fácil. Ótimo. Mais uma prova de qualidade. O senhor ainda tem quase um Robusto aqui pra ser fumado. E deve ter... Quer ver quanto tempo? Já tem mais de uma hora que eu tô fumando esse charuto. Ou uma hora. É, exatamente uma hora. Uma hora e alguns minutos. Nem cinco minutos. E é uma benda. Olha, eu não sabia. Aqui atrás tem bastante informação. The Most Nicaraguan Cigar. Quer dizer, o charuto mais nicaraguense de todos. Com algumas outras informações. Tá muito pequeno. Eu não vou nem tentar ler. Mas falando... Dá pra ler aqui um pouco que é... Os Cinco Décadas é um tributo dos 50 anos... Aniversário da empresa nicaraguense. É uma descrição da banda. Eu vou colocar a foto aqui. Aí talvez vocês consigam ler melhor do que eu tô conseguindo aqui. Porque o relevo tá atrapalhando um pouco pra ler. Mas uma linda band. Sem dúvida nenhuma. Uma bela peça gráfica. E o número cinco de cabeça pra baixo eu achei muito legal. Eu achei até que era um C Cedilha. Eu não tava entendendo. Aí quando eu olhei de perto que eu percebi que era o número cinco virado. Mas vamos lá. Vamos continuar fumando que a gente ainda tem um bom pedaço aqui pela frente. E a irregularidade na queima tá aparecendo de novo. Eu não reparei se eu tinha a banda de referência. Agora não tem mais. Se está acontecendo na mesma área, né? Se a gente for pensar na altura do charuto. Mas vamos ver. Deixa eu dar mais uma puxada aqui e ver se isso queima legal. Não. Não queimou. Eu acho que vai valer uma leve, quase reacendida nele aqui. Pra que essa parte que não tá queimando bem, não se afaste mais ainda da brasa. E ele não tá nada quente e nada esponjoso. Perfeito. Pena com essa queima irregular, mas que no fundo não tá atrapalhando em nada. É só mesmo fazendo um review, a gente tem que mostrar tudo que tá acontecendo, né? Agora sim. E o retro-rail traz ainda mais cedro. E trouxe mais canela também. Tô sentindo na língua agora a canela. E talvez um sabor de couro também agora, viu? Menos doce, mas com fundo de couro no finish. Bom, muito bem-vindo esse sabor de couro também, né? Bom, eu tô aqui entrando no que seria o terceiro terço dele. E ele realmente, ele deu uma pesada no body. Ele tá com uma pimenta bem mais intensa. Pimenta não é mais aquela sensação da canela, é pimenta mesmo. Na hora que você começa a puxar, você já sente no seu palato aquela ardência típica de uma pimenta mais pro lado de uma pimenta vermelha, um chili, uma coisa assim, uma... Tem uma em pó, eu esqueci o nome dela aqui, tá? Se eu lembrar eu falo. Mas é uma pimenta bem vermelha, uma coisa bem mais intensa. A doçura é uma doçura mais pesada agora, ela não é só aquela doçura pegajosa que eu mencionei. Já é uma doçura mais de frutas escuras, tipo de ameixa, sem o sabor da ameixa. Mas continua uma doçura ainda muito presente e a intensidade do cedro é mais ou menos a mesma. Então, ele ganhou novos componentes à medida que esse bode foi aumentando e que o fumo foi ficando mais pesado, ficando mais próximo mesmo do que a gente espera de um charuto nicaragüense. Mudou bastante daquele perfil mais vívido, mais borbulhante que eu citei no início. Agora ele já tá mais denso, mais carregado. Mas não ficou ruim, não é nada disso que eu tô falando. Tô falando que ele teve uma alteração significativa no perfil mesmo. Foi uma transição de sabores e de perfil de sabores, né? Bom, deixa eu falar um pouco agora a respeito mais um pouco sobre o blend e sobre a impressa. Segundo a Joia de Nicarágua, ter um charuto desse no seu rio, Midor, é um motivo de celebração da mesma maneira que foi pra eles celebrarem os seus 50 anos. Porque todo o empenho, toda a qualidade que eles colocaram aqui é pra ser reconhecida e pra ser aproveitada pelo fumante que adquire os seus charutos. E essa possibilidade a gente só tem de concordar ou não com a empresa fumando esse charuto. Eu quero que se você fumou e teve oportunidade ou pretende fumar, não deixe de comentar aqui nas duas plataformas do canal Mr. Charuto. E o seu comentário, desde que seja um comentário autêntico, é mais do que bem-vindo pra que as outras pessoas possam comparar com o que eu tô falando e chegar às suas próprias conclusões. Já tem mais ou menos, tem uma hora e meia que eu tô fumando esse charuto. E ele ainda tem mais um bom tempo aqui. Eu tô ficando, pra ser sincero, até meio cansado de fumá-lo. Ele não tem strength, não tem nicotina, eu não tô sentindo nada. Mas esse peso, nos últimos, sei lá, dez minutos aí, vindo em cima do tempo todo que eu fumei, eu tô achando um pouco excessivo. Mas não tá chegando a me incomodar. Eu tô ficando um pouco cansado dessa... da presença desses sabores tão pesados assim no meu paladar. Eu tive que retocar mais uma vez, mas o fluxo continua sem problema nenhum. E mesmo ele não queimando perfeitamente, eu não senti nenhuma alteração de sabores. Tipo, a falta de algum sabor que eu tinha sentido antes. Então, ele é um charuto também muito bem equilibrado aí nos fumos empregados. Ele, hoje em dia, ele tá no mercado em quatro bitolas. As duas originais e mais duas que eu não me lembro exatamente quais são. Então, não vou poder citá-las aqui, tá? Mas, na verdade, existem cinco bitolas. Existe uma quinta, é um gordo, seis por sessenta, que foi fabricado exclusivamente para o mercado não-americano. Então, talvez seja esse o charuto que me disseram que chegou no Brasil. Eu não sei dizer qual bitola que tem aí, se tem disponível regularmente, né? Mas o que eu posso dizer é que em 2018, no lançamento das duas bitolas originais, esse El General, o Churchill, foi fabricado em cinco mil caixas e três mil caixas foram destinadas para o mercado americano. Outras duas mil para o mercado internacional. Talvez também tenha chegado dessa aí no Brasil. Não sei a dizer para vocês. Mas uma coisa legal que a Joia de Nicaragua State proclama, ela informa no seu website, é que a cada versão anual, a cada nova leva de charutos fabricados, é observado com muito critério o padrão, o resultado que se obteve em 2018 para ser repetido a cada ano. Então, há uma preocupação que o charuto mantenha consistência de ano para ano. Porque eu acredito que não sejam mais aqueles fumos antigos, envelhecidos, que eles tinham em 2018. Eles estão lançando mão de novas safras agora. Mas eles observam muito bem esse perfil de sabor para manter ali dentro do padrão que surgiu em 2018. Um outro dado a respeito desses blends é o seguinte, cada bitola tem um nome, essa é El General, tem o El Doctor, tem uma outra que é, eu esqueci o nome, tem outros nomes. Esses nomes todos se referem a pessoas importantes na história da empresa. Por exemplo, El Doutor se refere ao Chairman, que é, talvez seja o proprietário da empresa ou a pessoa que dirige a empresa atualmente. Ele, eu esqueci o nome dele também, na verdade eu nem sei o nome dele para falar a verdade. Ele, acredito que ele assine aqui na Band, tem uma assinatura que eu tentei ler aqui, me parece ser Alejandro, tá? Mas eu estou supondo aqui uma informação meio vaga que eu estou dando para vocês. Não confiem nela 100%. Ele é doutor, não sei se ele é médico ou se ele tem um doutorado em alguma outra área, mas a bitola, ele é doutor, celebra ou homenageia a pessoa mais importante dentro da empresa. Deixa eu bater essa cinza. Não, ela está firme, nem precisa de bater. Só puxar para ele não apagar. E ele não está nada quente. E eu posso dar até uma outra puxada em seguida que eu acho que não vai alterar em nada os sabores do charu. Tipo, esquentar e ficar amargo, né? Falei que a cinza estava firme, ela acabou de cair. A fumaça é muito bem-vinda, né? Quando a gente puxa e não vem muita fumaça, é um desencanto no charuto. Sujei minha mão toda também. Bom, mas em 2018, além de lançarem esse blend, eles também fizeram uma coisa muito bacana. Eles lançaram um livro para celebrar os 50 anos da empresa. E é um livro que trata da trajetória da empresa e um pouco da história da Nicarágua nesse período de 68 a 2018. E o fio condutor da história é o tabaco. Porque tanto a empresa como o país sofreram modificações, sofreram ali com as inquietudes sociais do país, as reviravoltas políticas que a Nicarágua enfrentou e que afetaram a história, né? A trajetória da joia da Nicarágua. E esse livro, além de ser um livro muito bonito, ele tem a sobrecapa feita com folhas de tabaco. Então, quando você está lendo o livro, está segurando o livro, você ainda é presenteado com o aroma dessas folhas. É uma experiência muito interessante, muito agradável. E eu tenho umas fotos desse livro que eu quero colocar aqui agora para vocês verem. Eu não vou falar nada. Eu acho que o mais importante é vocês verem em silêncio as fotos desse livro, que é um livro belíssimo. É uma belíssima peça esse livro, né? Bom, eu espero que o vídeo tenha sido um vídeo informativo a respeito da empresa, a respeito do Blend, e que as minhas impressões sobre o charuto, sobre a fumada, também sejam de alguma forma positivas para vocês se tiverem a oportunidade de fumar esse charuto. Eu conto com o apoio de vocês comentando, dando like, e lembrem-se que o espaço de comentário está aberto para qualquer tipo de comentário que vocês tenham. e eu peço que vocês façam os seus comentários nas duas plataformas em que o Mr. Charuto se encontra atualmente. Tá legal? Porque a ideia do canal Mr. Charuto é essa, que a gente troque informações através das nossas opiniões, que isso é que é uma coisa mais autêntica, que a gente se coloca quando está fumado um charuto. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até lá. Fume bem. Tchau.